E agora o que eu faço sem você? Já desde minha vontade de viver O meu mundo já não é mais colorido E agora o que eu faço sem você? Já desde minha vontade de viver O meu mundo já não é mais colorido Não sei porque você me deixou Agora estou morrendo de saudade Seguindo a minha estrela eu vou Sempre em busca da felicidade O que você levou de mim Assim que você partiu Meu coração se desmanchou E agora o que é que vou fazer Se a minha vida sem você Pra mim não tem nenhum valor E agora o que é que eu faço sem você? Já desde minha vontade de viver O meu mundo já não é mais colorido E agora o que é que eu faço sem você? Já desde minha vontade de viver O meu mundo já não é mais colorido E o nosso mundo vai ser sempre colorido Com todos vocês E agora o que é que eu faço sem você? Já desde minha vontade de viver E agora o que é que eu faço sem você? Já desde minha vontade de viver Que você levou de mim Assim que você partiu Meu coração se desmanchou E agora o que é que vou fazer Se a minha vida sem você? Se a minha vida sem você E quem sabe vai cantar com a gente E agora o que é que eu faço sem você? E agora o que é que eu faço sem você? Já desde minha vontade de viver O meu mundo já não é mais colorido E essa é a ação que a gente leva pra sempre! Valeu!